Música Senhoras e senhores, dando início a esta entrega de moção, esta Casa de Leis, doutor Ulisses Guimarães, sente-se honrada e prestar a sua homenagem. Solicitamos ao jornalista Anivaldo José, assessor de imprensa desta Casa de Leis, para que proceda a leitura da referida moção. Moção 42, barra 15, senhor presidente. A história da Dincão começa a partir da iniciativa de Carlos Dincão, o Dincal, que no ano de 2003 tomou a decisão de estabelecer um curso pré-vestibular de alto nível e eficiência. O começo foi modesto, com apenas uma sala de aula e dezenas de alunos. Em alguns poucos anos o curso já contava com mais de 100 alunos, três salas de aula, contundentes resultados nos exames vestibulares e a presença de Denise Dincal e Pedro Dincal, que somaram forças nessa empreitada educacional. Porém, muito embora a escola leve o nome de uma família, nunca foi segredo para ninguém, e em especial para a própria mantenedora, de que é os principais protagonistas do sucesso dessa instituição, se deveu e ainda se deve ao esforço coletivo de dezenas de professores e funcionários que se entregaram cotidianamente na nobre missão de educar com o máximo de dedicação, verdadeiro apreço com os mais avançados recursos tecnológicos e uma pedagogia que valoriza o conhecimento e o professor. Foram esses os valores e os elementos primordiais que levaram a escola a alcançar destaque nacional no Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, despontando com uma das escolas líderes dos pais ou do país e de forma consecutiva a primeira colocada em Bauru e também na região. Além desses destaques, vale ressaltar que o Dincal colocou a cidade de Bauru no mapa da excelência educacional em toda a região, atraindo anualmente jovens de mais de 10 cidades situadas em um raio que ultrapassa 100 quilômetros e que buscam na instituição boa formação educacional e sucesso nos exames vestibulares mais concorridos do país. Para além desses destaques acadêmicos nacionais, o Dincal recentemente foi reconhecido como uma referência internacional ganhando o prêmio Apple Distinguished School, título concedido a menos de 300 escolas em todo o mundo. Complementando esse prêmio e em consideração as inovações pedagógicas avançadas através do uso da tecnologia, a escola foi honrada com o título Apple Distinguished Education, aferido ao professor Pedro Dincal e Ulisses Andrés. Vale ressaltar nesse tema que a escola foi a primeira instituição educacional do Brasil a adotar o sistema Unitune, um computador Macbook por aluno. O Dincal como instituição educacional também sempre foi sensível à sua responsabilidade social junto à comunidade e em especial aos jovens mais carentes da nossa cidade. Para tanto, nos últimos quatro anos, a escola lançou, a partir da iniciativa de Carlos Dincal, um projeto intitulado Educação, uma das formas de transformar o mundo, que trata-se de um curso pré-vestibular oferecido a alunos de escolas públicas que não possuem condições econômicas para pagar por sua preparação de qualidade para os cursos vestibulares. Esse projeto já atendeu a mais de 500 alunos que, além de material suplementar e todos os recursos tecnológicos da escola, recebem gratuitamente os livros didáticos. Vale ressaltar que os professores da Dincal trabalham voluntariamente nesse projeto, mostrando, além de enorme força, de caráter verdadeira disposição em tentar mudar o mundo para melhor. Recentemente, a escola ampliou seu campo de atuação pedagógica e agora atende ao Ensino Fundamental 2. Hoje, conta com mais de 700 alunos que recebe de cada um dos integrantes da Dincal o melhor de modo a desenvolver seus filhos em suas máximas potencialidades. Dessa forma, consciente de sua própria história, dos avanços que teve e sempre disposta a enfrentar os desafios do pioneirismo e, sem nunca perder o senso de responsabilidade social, a escola pretende prosseguir o seu caminho. Com muita honra, o Dincal relata a sua história e é ouvido nessa Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Bauru. Em parte, essa honra reside, obviamente, por se tratar de uma instituição que se dedica a legislar em nome de cada um dos bauruenses e também sublima-se por poder aqui relatar um pouco da vida desses grandes homens e mulheres que estão ou que são os honrados professores que fizeram do Dincal um destaque, um orgulho para toda a cidade. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplauso à escola Dincal pelos serviços prestados à comunidade. Sala Benedito Moreira Pinto, em 18 de maio de 2015, assinado pela vereadora Thelma Regina da Cunha Gobi com o aval dos demais parlamentares desta Casa de Leis. Neste momento, convidamos a vereadora Thelma Gobi, autora da moção, a fazer uso da palavra. Carlos, Pedro e nossos cumprimentos mesmo à distância, a senhora, a sua mãe, a Denise e a todos os professores, ao corpo docente e discente e a todos os funcionários daquela casa. Falar de educação e trabalhar com educação num país como o nosso, no mínimo, merece um certo reconhecimento. Nós sabemos que só vamos formar verdadeiros cidadãos com capacidade de discernimento, de escolha, de melhorar o nosso país quando nós investirmos em conhecimento. Então, num país onde o conhecimento, o ensino são renegados, eu não sei nem a que plano, eu realmente só tenho que cumprimentá-los, a parabenizá-los pelo investimento que vocês fizeram. E quando eu falo investimento, eu não falo de dinheiro, eu falo investimento no ser humano, investimento em formar cidadãos, investimento em dar conhecimento. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito suspeita para falar da escola. Eu tenho um filho que saiu da escola, mas eu sou uma pessoa muito crítica. E se a escola não fosse boa, em hipótese alguma, eu estenderia essa menção a vocês. Tenho certeza que o Dincal foi uma escola importante. Eu tenho uma sobrinha que fez parte dos 16, quando vocês começaram. E tenho um filho que fez parte, hoje, já de uma geração mais adiantada, onde a escola tem um número maior de alunos. E sei que o mesmo carinho, a mesma prestação de serviços, em termos de aculturar essas crianças, vocês o fazem da mesma maneira. O amor que vocês passam para essas crianças. O instinto que vocês passam para que eles se tornem cada vez mais perseverantes no conhecimento, e cada vez mais curiosos, eu sou testemunha viva disso. Então, fica aqui, em nome de toda a cidade de Bauru, porque os vereadores representam a nossa população, o nosso reconhecimento, por aquilo que vocês fizeram, por aquilo que vocês estão fazendo, e que eu tenho certeza que vocês farão. E nós temos que dizer que tem o lado social. E esse lado, muitas vezes, é deixado de lado em prol de um enriquecimento maior. E vocês não esqueceram. Então, os nossos cumprimentos, todos os títulos que a sua escola recebeu, e que vai receber, são justíssimos. Meus parabéns, e nós contamos com pessoas como vocês, para que o Brasil tenha um futuro melhor. Parabéns pela escola que tem, e parabéns, que eu tenho certeza, pela escola que terão. Muito obrigada. Agora, a vereadora Thelma fará a entrega da moção aos homenageados. Convidamos o senhor Carlos Dincal, a fim de que faça uso da palavra. Bom, gente, eu, desculpa, não tenho a eloquência que os parlamentares têm de falar de improviso, então eu escrevi um breve discurso, bem breve mesmo. Então, gostaria de ler aqui. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a essa casa, por tão generosa homenagem à nossa instituição. Gostaria de dirigir um agradecimento especial à vereadora Thelma Gobi, a qual tivemos a alegria de ter em nossa escola como mãe, e ter por três anos seu filho conosco, filho este que se destacou como um dos melhores alunos da história de nossa escola. Como eu já havia relatado, em uma carta a essa casa, o Dincal teve um início muito singelo, começou em uma sala em minha residência, com apenas 16 alunos, hoje temos 700 alunos que vão do Ensino Fundamental II ao curso pré-vestibular, como já foi relatado. Esse aumento exponencial de alunos reflete, único e exclusivamente, o esforço e o trabalho coletivo de dezenas de professores que se dedicam, dia e noite, a oferecer aquilo que há de melhor para cada aluno em nossa escola. Se tivermos algum mérito, esse mérito reside em sempre termos respeitados os profissionais, lhes oferecido as melhores condições possíveis para a realização plena de suas funções. O Colégio Dincal recebeu esse nome, que é nosso sobrenome, e vira sua origem modesta. A ideia era, caso as coisas não dessem certo, que ao menos as pessoas conhecessem meu sobrenome, e com isso eu poderia abrir para mim mesmo mais oportunidades de trabalho como professor aqui em Bauru e na região. Fato inusitado, o Dincal acabou por se tornar uma instituição que hoje gosta de uma boa reputação local, regional, estadual, nacional e até mesmo internacional. Como trata-se de um nome de família, não poderia me eximir nesse momento em dar especial agradecimento à nossa mãe, que nos guiou no caminho do conhecimento e nos ensinou a respeitar desde muito cedo os professores que nos educavam. E também agradecer ao meu avô, seu nome era Aldo, já falecido há mais de 20 anos, mas que sempre nos ensinou a dar valor à honestidade, à hombridade, à lealdade, ao trabalho e à persistência. Essas foram, são e sempre serão as bases de nossa pedagogia. Não deixa de ser uma peculiaridade que ambos são de outro lado de nossa família, a família Delmato. De uma forma ou de outra, fica aqui o meu agradecimento a eles e um agradecimento especial a todos vocês, vereadores e à Câmara Municipal de Bauru, ao nos conceder essa homenagem que guardaremos para sempre em nossos corações. Obrigado. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente entrega de moção. Obrigado.